Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Programa que tem a finalidade de trazer um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Hoje a gente está com a casa cheia e agora, gente, você não imagina quem a Dedê trouxe para cá. Olha, ela é uma mulher gigante. Eu sempre admirei o trabalho dela. Hoje a minha amiga, posso dizer que é minha amiga. E trouxe para a minha vida, para o meu coração, porque ela é verdadeira. Ela tem uma conexão forte com a missão dela. Ela percebeu que precisava continuar a fazer. Ela tem uma virada de jogo, ela vai poder contar um pouquinho para vocês. E ela confiou no propósito que Deus trouxe para ela e nem sempre a gente consegue confiar. Então, olha só, você vai saber tudo, mas ela é mentora de palestrantes. Ela é especialista em produtividade. Eu digo que é de produtividade de mulher, é a que mais fala no Brasil. Junto com o meu amigo Jerônimo Temer, eu também. Ela é autora de dois best-sellers e ela vai falar hoje. Então, como ela é muito boa em produtividade, eu trouxe produtividade para cá. Como aumentar a produtividade? A Dedê, ela é abundante, vocês sabem, né? Até eu brinco nas minhas lives que eu não gosto de miséria. Então, na verdade, são quatro que ela vai falar chá. Mas a Dedê disse assim, eu vou colocar mais três de bônus, porque daí a gente vai ficar mais feliz ainda. Então, eu quero apresentar para vocês, que tem plateia também, então, uma salva de palmas. Aí eu quero saber o sobrenome, que uma vez meu marido me corrigiu. É Deandela? Aí eu vou apresentar. É Deandela. Isso, Deandela. Deandela, que é um negócio chique, né? Então, a Tati Deandela! Seja bem-vinda, meu amor! Obrigada! Muito feliz de você estar aqui, viu? Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Quantas histórias lindas eu tenho acompanhado com o seu programa. E agora também poder compartilhar um pouquinho dessas histórias. E eu já senti uma paz, viu? Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, dá para sentir a presença de Deus aqui. Então, é uma alegria muito grande poder fazer parte disso. Amém! E aqui é uma satisfação te ter e te ouvir, porque eu sei que a produtividade, ela quando é feita do jeito certo, porque o tempo é o nosso maior tesouro. Sim. E não volta atrás. É muito importante quando a gente sabe gerir o nosso tempo de uma forma correta, porque a gente não se desgasta, a gente não se cansa. E quando se cansa, porque vai se cansar no final do dia, a gente teve a produtividade que é a recompensa. Para a gente começar o outro dia mais alegre, animar. Porque me dizem, né? DT, como você tem essa energia e tal? Eu disse assim, um dos fatores é essa produtividade. É conseguir chegar no final do dia e dizer, uau! Das minhas prioridades, talvez eu não consegui fazer as quatro, mas eu consegui três. Uau! E daí, eu sei que muitas pessoas, elas não conseguem chegar nisso no final do dia. E é muito frustrante, porque você leva toda a dor de não ter conseguido produzir para o dia posterior. E às vezes a gente não faz exatamente, eu vou dizer os inimigos, né? A gente não faz muitas das vezes, porque a gente fez as coisas dos outros, todas as tarefas que nos mandaram, e a gente não se conectou na gente. Então, Tati, agora ensina para esse povo que quer te ouvir, está assim, sedento, como que faz? Vai dizendo os passos, eu sei que no teu livro que é best-seller, inclusive aqui, deixa eu mostrar para vocês, gente. Ela tem dois livros best-seller, inclusive pela editora Gente, que eu adoro, Robertinha Chique. Faça o Tempo Enriquecer Você. Então, olha, então assim, não é só para atividade, para ficar feliz à noite, não, é para ganhar bufunfa também, senão segura a cara ao pai, né? E aqui, faça o tempo trabalhar para você. Então, olha que legal. Então, vamos agora entender, com quem entende do assunto, como que a gente faz, dá uns passos bem bacanas, Tati, para a gente. O bom é que você começou falando aqui do valor, da importância do tempo. E uma das coisas que eu sempre falo, que é uma frase de Benjamin Franklin, que ele fala assim, você ama a vida, então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita. Então, eu falo que quando a gente sabe aproveitar melhor o tempo, a gente não está aproveitando só ganhando mais dinheiro, ganhando mais oportunidade. A gente está ganhando vida também, momentos importantes, né? Ao lado das pessoas que a gente ama. E como aproveitar melhor o tempo? Uma das coisas que eu sempre gosto de falar é que tudo começou com a minha própria história, com a minha própria jornada. Aquilo que antes era meu fracasso, se tornou a minha maior fortaleza. Então, eu não sei vocês, já pensem aí no coração de vocês, falam assim, aquilo que não está indo bem, pode ter um tesouro escondido ali, pode ter uma oportunidade escondida naquilo que não está fluindo. E eu era muito improdutiva, porque eu sou uma pessoa da criatividade. Então, eu sou uma pessoa que adoro fazer várias coisas ao mesmo tempo, adoro começar projetos, mas não gostava muito de concluir esses projetos, não gostava de planejamento, não gostava de rotina. Então, tudo que está relacionado à produtividade não era para mim. Eu era a pessoa mais improdutiva da face da terra. E eu fui perceber claramente, desde os meus sete anos, a improdutividade batendo na porta. Muitas pessoas que já conhecem um pouquinho da minha história sabem, da famosa história com o meu primo Murilo. Porque o que aconteceu ali foi o meu primeiro grande insight do quão improdutiva eu era. E o insight foi o seguinte. Quantos anos você tinha? Eu tinha sete anos de idade. E eu morava numa casa que foi construída no quintal do meu avô. Porque os filhos que casavam não tinham dinheiro para comprar lote, para construir uma casa. O que eles faziam? Construíam um barracão ali no quintal mesmo. Então, eu ficava aqui a casa do meu tio, a casa do meu outro tio, a casa do meu avô, o toquinho, meu vira-lata, e a minha casa. Então, a gente vivia todos juntos, parecia uma aldeia, sabe? E nessa aldeia, meu primo morava ali próximo, e a gente estudava na mesma escola. Então, a gente passava a maior parte do tempo juntos, sabe? Só que o grande detalhe é que eu chegava da escola e eu estava com um sentimento, uma sensação de responsabilidade muito grande, porque eu tinha um grande sonho. Meu maior sonho de vida era viajar. Esse era o meu maior sonho, sabe? E eu brinco, eu falo assim, eu até viajava. Todo ano eu viajava para a Intumbiara. Você conhece a Intumbiara? Não, eu conheço. Interior de Goiás, lá. Todo ano. Tinha uns tios que moravam lá e eu sempre ia visitar. E eu falava assim, gente, eu era uma menina de visão, sabe? Uma menina de sonho. Não queria viajar só para a Intumbiara. Eu queria conhecer um mundo, assim. Eu queria viajar para Uberá, Barachá. Isso aí, para mim, já era o mundo na época, sabe? Porque a minha mente é só no estado aqui. Se eu saísse do estado, eu já estava, uau, estou realizando um sonho. E minha mãe falava assim para mim, Tati, hoje a gente não tem condições de te levar para viajar, porque a gente não teve oportunidade de estudar. Se você valorizar essa sua oportunidade de estudar, sua vida vai mudar. Você vai poder viajar para onde você quiser. E eu estudava dez vezes mais do que o Murilo. Eu lembro que eu via da janelinha, assim, de casa, o Murilo brincando o tempo todo, e eu lá estudando, estudando, estudando. Daí, quando chegou o boletim escolar, eu, super competitiva, fui olhar a minha nota e a nota do Murilo. E adivinha quem tinha tirado a melhor nota? Murilo. Todo mundo já fala Murilo, né? Amiguinho dele, cheio de amiguinho dele aqui na plateia, entendeu? O Murilo tinha tirado a melhor nota. E eu fiquei arrasada com aquilo. Eu falei, não é possível. Ele trabalha muito mais... Eu estudo, né? Eu trabalho muito mais que ele. Por que ele consegue ou não? E eu perguntei para ele. Falei, Murilo, qual que é o seu grande segredo? E naquele momento, o Murilo me revelou o primeiro grande segredo da produtividade. Ele falou assim, Tati, é muito simples. Eu presto atenção na aula. Uau! E naquele momento, eu peguei e falei assim, que absurdo. Eu também presto atenção na aula. Isso aí não é um grande segredo. Aí ele falou assim, sei não, viu, Tati? Já reparei em você. Você fica passando bilhetim. Eu fazia network na hora errada. Ele falou assim, você fica fazendo network aí, passando bilhetim. Fora os momentos que o professor fala e eu percebo que você está viajando na maionese. E era muito real, porque mente criativa, e eu tenho déficit de atenção. Então o professor falava uma coisa, se eu não anotasse nem nada, eu estava lá no outro mundo da lua. E eu perdi tudo. Aí o Murilo revelou o segredo dele. Ele falou assim, Tati, eu nem pisco. Eu presto atenção em tudo que o professor fala. E quando chega a prova, você acredita que cai tudo. Exatamente igual o que ele falou lá. E aí eu peguei e falei, já sei a técnica. Cheguei no outro dia, fui aplicar o método do Murilo. Conseguiu? Sentei na primeira fileira, olhei fixamente para o professor. E pensei, eu não posso distrair. Eu não posso distrair. Quanto mais eu olhava o professor e falava, eu não posso distrair, o que acontecia? Mais eu distraía. Até o momento que eu entendi aquela questão da PNL, da programação neurolinguística. O não, não existe no nosso cérebro. Quando fala assim, não pense em um elefante rosa. Não pense. É ele que a gente pensa. É, a gente pensa na hora. E aí eu peguei e falei, vou desenvolver meu método. E meu método foi, eu vou anotar os principais pontos que o professor está falando. E eu comecei a anotar, anotar, anotar. Quando chegou a prova, eu lembrava das piadas que o professor tinha contado, sabe? Lembrava de tudo. Fui preenchendo, foi a prova mais fácil da minha vida. Eu falei, gente, que método simples, que método fácil. Só que aí eu sempre brinco, né? Eu falo assim, que aí eu fui comparar de novo o boletim escolar. E aí, quanto é que o Murilo tirou? Divinha. Ai, não acredito. O Murilo ganhou de novo? O Murilo de novo ganhou. Então ele te ensinou o segundo método. Me ensinou o segundo método. O segundo método está muito relacionado à questão da consistência. Porque ele já tinha mais anos de estrada. Ele já tinha mais tempo de prática. Eu tinha acabado de começar. Já estava surtindo efeito. Já estava dando certo. Só que muitas vezes a gente começa a fazer alguma coisa, funciona. E a gente para porque desanima no meio do percurso. Ai, você se compara. Tem alguém fazendo melhor que eu. Tem alguém se destacando melhor que eu. Não. Você já está evoluindo, já está avançando. Tem que ter gratidão e continuar e persistir. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, que é... Você nunca será extraordinário antes de ser constante. Uau. Antes de ser todo santo dia. Exatamente. Todo santo dia. É essa constância, essa consistência que faz com que a gente consiga ganhar o jogo. Não é fazer bem feito uma vez na vida. É fazer bem feito todo santo dia. É isso. E aí eu continuei persistindo com o método. Até que finalmente eu tirei a nota maior do que a nota do Murilo. Vamos dar as aulas de palmas. Vamos dar as aulas de palmas. Obrigada. E o melhor é que eu estava competindo... Foi no todo santo dia que você tirou isso. Foi no segundo, está vendo? Eu não sei. Eu nem sabia. A gente nem planejou. Nem tinha contado essa história para você ainda. E é interessante que o Murilo não estava competindo comigo. Eu competia sozinha, mas competitiva e tal. E aí eu tirei dois grandes insights também. Duas grandes reflexões dessa história. Que o primeiro é a importância de a gente esvaziar a mente. De viver o que é agora. Quantas e quantas vezes a gente está assistindo uma palestra ou assistindo uma entrevista como essa e pensando nas compras de supermercado, as contas que eu tenho que pagar, as pendências. Pensando em milhares de outras coisas. Ou seja, você não está nem resolvendo as pendências e nem assistindo por inteiro. Às vezes vai ter um insight lá decisivo na sua vida que você vai perder esse insight porque a mente está em outro lugar. Então a importância de esvaziar a mente foi o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu aprendi muito com essa história do Murilo foi a matemática da produtividade. Uau, conta pra mim. E a matemática... Eu não sou muito boa de matemática não, mas eu consigo explicar fácil isso aqui. Porque pela história já facilita. É o nível de... É a relação entre o nível de energia que você gasta para fazer determinada tarefa e o nível de resultado que você alcança. Por exemplo, se eu me desgasto muito, se eu gasto muita energia para fazer alguma coisa e não tenho resultado, é óbvio que eu não fui produtiva. Agora, a dúvida é... E se eu gastei muita energia para fazer as coisas e tive muito resultado? Será que eu fui uma pessoa produtiva? E aí, hein, gente? O que vocês acham? Sempre fica assim, né? Alguns falam sim, outros não. Fica em dúvida. Mas é natural ter dúvida. Por quê? Porque se eu tive muito resultado, você pensa, foi produtiva? Produtividade é sinônimo de resultado. Está atrelado até. Mas o grande porém aqui é... Eu gastei muita energia. Eu me desgastei demais para isso. E aí eu pergunto, até que ponto? Sabe, você vai sacrificar a sua família, seus relacionamentos, sua saúde, seu bem-estar? Compensa? É isso mesmo que é produtividade? Não. Eu descobri que produtividade é sobre você maximizar os seus resultados, mas gastando menos energia. Então, todos os dias, eu olho as tarefas que eu faço no dia a dia e eu penso, será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que eu estou fazendo um trabalho inteligente? Será que é esse o que vai me dar mais resultado? Exatamente. Além de pareço. Exatamente. Eu uso muito isso no meu cartório, por exemplo. Eu digo para os meus funcionários, eu digo, olha, liga para todos os clientes, mas tem aqueles que dão os 80% do nosso cartório, esses não podem deixar de ligar nem um santo dia. Então, às vezes, a pessoa está gastando tanta energia naquilo que não vai dar resultado na empresa dela, no trabalho, ou mesmo, por exemplo, com nossos filhos. Tem coisas que Liz e Laís gostam mais de brincar. E eu sei que se eu fizer aquela determinada brincadeira, às vezes, 40 minutos, 30 minutos, já vai fazer elas estarem felizes da vida. E você, às vezes, tipo, uma mãe, um pai, passa um tempão para conseguir um sorriso pequenininho. Ou seja, gastou um monte de energia no sentido de... Sim. Porque você está ali junto, você está fazendo. E você quer um resultado. Quando, na verdade, você souber o que, de fato, vai ser o valor do outro, ou daquele negócio, o que, de fato, vai fazer a diferença, vai trazer a sua produtividade lá para cima. Exatamente. Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. Tem pessoas que deixam de trabalhar fora porque querem ficar com os filhos. Nossa, lindo, nobre. Só que aí está sem paciência com o filho, não brinca com o filho, não fala eu te amo, não abraço. Será que vale a pena? Minha mãe teve que trabalhar fora o tempo todo, e ela teve pouco contato comigo. Mas o pouco que ela teve foi com qualidade. Ela me ouvia, ela olhava nos meus olhos, sabe? Sempre falou eu te amo. Então, esses detalhes da qualidade é o que faz a diferença. E você trouxe um ponto muito interessante que está muito relacionado também a esses passos da produtividade, que é uma outra frase de Peter Druck, que eu gosto muito, que ele fala assim, a pior coisa é você fazer com muita excelência, com muita maestria, determinadas coisas que você nem deveria fazer. Então, quantas coisas a gente pode delegar, quantas coisas a gente pode eliminar das nossas vidas, mas a gente está ocupando o nosso tempo fazendo, sabe? E uma vez eu estava fazendo uma palestra de produtividade, uma pessoa virou para mim e falou assim, ah, Tati, para você é fácil, você ainda não tem filhos, né? E aí eu já tinha mentorado várias mães de gêmeos, várias pessoas com três, quatro filhos, só que naquele dia, olha como que Deus é maravilhoso, naquele dia eu tinha me palestrado com uma mulher que é mãe de sete filhos. E aí eu peguei e pensei, porque a mulher, além de ser linda, tipo, malhada, tinha tempo para treinar, tinha tempo para atividade física, ela tinha sete filhos, um marido, empreendia e fazia palestras. Nossa! E eu falei, então, qual é a desculpa? Sabe? Qual é a justificativa? Você vai até quando? Você vai contar tantas historinhas para si mesma, do porquê que você não consegue fazer determinadas coisas, porquê que você não consegue avançar, porquê que sua vida não dá certo. Isso aí são desculpas que a gente cria. E, por falar em desculpa, eu vivi uma outra história também relacionada à produtividade, que aí foi um grande salto, que foi quando eu tinha 23 anos de idade. Aos 23 anos, eu tinha esquecido dessa experiência dos sete anos de idade. Eu recuidei há pouco tempo. E quantas coisas na vida, né? A gente começa a fazer, dá certo, funciona, de repente a gente esquece, do nada a gente para de fazer, eu tinha parado de fazer também. E com 23 anos, eu comecei a trabalhar numa faculdade, e eu vendia cursos de pós-graduação lá. Só que o grande detalhe é, primeiro, eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Então, eu tinha pavor de receber não. Tinha medo. E aí eu falo, uma pessoa que tem medo de receber não, como que pode trabalhar? Na área de vendas, né? É Deus nos colocando no lugar certo. Vai, minha filha, eu vou te desafiar aqui, que você vai superar esse medo seu. Meu próximo livro vai ser Tony e aí, que falam sobre mim, não é problema meu, mas por causa da dor. Exatamente. Rebominando aquele teu ponto que você falou. Olha, o que é que está doendo aí com esse grande desafio, é onde Deus vai trabalhar depois para você ajudar o outro. Com certeza. E eu falo muito isso até em termos de palestra. Eu falo assim, quantas histórias lindas já vieram aqui. E as histórias, quando a gente está num período de fundo do poço, momento que a gente está sofrendo muito, isso aí está se tornando a nossa palestra, isso está se tornando o nosso livro, para que a gente possa inspirar e transformar a vida de muitas pessoas. Então, uma das coisas que eu trabalho na minha vida é, quando está tudo difícil, eu falo, tá, o que o senhor quer de mim? Qual é o aprendizado? Qual é a lição? Qual é o próximo livro? Qual é a próxima palestra? Qual é o próximo livro? Já vou tirar uma lição disso aqui. Alguma coisa boa tem. Isso é uma fase da vida, vai passar essa fase. E nessa fase de 23 anos, era uma fase dessas, difíceis, porque minha mãe teve depressão, e ela ficou um ano desempregada. E era só eu e minha mãe, porque meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos. ele foi assassinado com seis tiros, a gente ficou sem pensão, sem nada, e minha mãe tinha que me sustentar sozinha. E aí, com 23 anos, ela tinha acumulado uma dívida de mais de 50 mil reais. E, na época, tudo que ela, o máximo de salário que ela já tinha recebido como secretária, era 2 mil reais por mês. Então, a gente pensava assim, cara, ela é desempregada. Quando ela começar a arrumar um emprego de 2 mil reais, ela nunca vai conseguir pagar essa dívida. E eu já adotei a dívida como minha, porque era só eu e minha mãe, e falei, nossa, a gente está devendo isso tudo, sabe? E eu entrei na faculdade para ganhar 500 reais por mês. E eu falei, eu vou trabalhar muito, eu vou vencer na vida, eu vou ajudar em casa. E eu trabalhando, 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 eu trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira, só que quando chegava o ranking de vendas no final do mês, eu falo assim, que nas vendas é mensurável, então não tem como você se esconder, não tem como você falar, eu estou trabalhando muito, estou muito ocupada, 15 horas por dia, não. Não tinha venda? Chegou o ranking de vendas, eu estava em último lugar. Era como se tivesse vários murilos naquela empresa, sabe? Todo mundo, é, o murilo de novo apareceu. Porque todo mundo trabalhava menos que eu, ninguém naquela empresa, trabalhava 15 horas por dia, tinha dia que eu saia da empresa 3 horas da manhã, sábado, domingo, feriar, ninguém trabalhava desse tanto, mas todo mundo tinha mais resultado que eu. E aí eu comecei a me questionar, naquele momento, eu falo que eu senti um forte desejo de achar defeito em quem estava em primeiro lugar. Eu comecei a olhar e falar assim, ah, quer saber, essa pessoa está em primeiro lugar porque é parente do dono, se eu fosse parente do dono, eu teria informações privilegiadas, aquele ali, está em primeiro lugar porque faz os contratos de qualquer jeito, se for para fazer mal feito, também vou ficar, sabe? E eu comecei a pensar, só que aí eu parei, e duas coisas foram importantes nesse momento. Uma delas foi porque eu pensei o seguinte, só existem dois tipos de pessoas, as pessoas que têm resultado e as pessoas que falam mal das que têm resultado. E eu pensei, de qual lado eu quero estar? Enquanto eu falar mal de quem está tendo resultado, eu não vou atrair isso para a minha vida, porque tudo aquilo que eu repudio, tudo aquilo que eu não quero, eu afasto da minha vida, sabe? Eu odeio pessoas que têm sucesso, então nunca vou ter sucesso. E eu falei, bom, eu tenho que aprender com elas, essa foi a primeira grande marca nesse momento. E o segundo foi que eu recebi uma visita de um tio que eu admiro muito, família inteira, eu falo dele com a boca cheia, aquele tio bem-sucedido, sabe? Que tudo é perfeito na vida dele. E ele foi visitar, foi visitar a minha mãe, e eu estava lá de quebra, acompanhando a conversa, e ele virou para mim. E entre tantos conselhos incríveis que ele me falou naquele dia, ele falou sobre a importância da gente estudar, de pagar o preço, de querer crescer na vida, de ter sede, sabe? Foi fazer algo diferente. E diante de tantas coisas, teve uma que me marcou muito. Foi quando ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, Tati, eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. E eu falo que nesse momento eu peguei isso para mim. Eu falei, não sei se foi pela admiração que eu já tinha por ele, ou se foi pela profundidade do que ele disse, mas eu falei, é isso, tio, eu quero ser uma divisora de águas, sabe? Por onde eu passar. E esse propósito, essa missão de ser uma divisora de águas me fez crescer de uma forma que eu nunca imaginei ser possível naquela faculdade. Porque ali eu parei de pensar na dívida, eu parei de pensar, nossa, eu tenho que ter resultado a qualquer custo, eu tenho que bater meta. Eu desassociei a isso e eu só pensei, como que eu posso fazer o meu melhor aqui? Como que eu posso fazer um trabalho como para Deus? O meu trabalho não é para os homens, o meu trabalho é para Deus. E eu comecei a mergulhar a fundo em aprender com os melhores, em aprender com quem estava em primeiro lugar, comecei a mergulhar em livros, em cursos, e uma das coisas que eu sempre falo é, o resultado que a gente não tem é fruto de algum conhecimento ou de alguma estratégia que nos falta. Então eu falei, que conhecimento que eu preciso buscar? Que estratégias que eu preciso ir atrás? E eu fui atrás de tudo isso, comecei a mapear que foi fruto desses livros, aí que depois eu fiz um caderninho, construí meu método, comecei a aplicar em seis meses. Eu fiquei em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. Uau, parabéns! Obrigada! E aí o dono da empresa chegou até mim e falou assim, Tati, o que aconteceu com você? Eu estava pensando em te mandar embora, porque não tinha resultado nenhum, eu via que você era esforçadinha. Eu segurei a barra, porque o pior elogio é esse. Esforçadinha, ela é boazinha. Exatamente! Ela quer, olha ali a vontade que ela tem, mas não dá resultado nenhum, gente. Não é eficiente. Eu falei, eu via, mas você não tinha resultado. E do nada, você começou a ter resultado e começou a ficar em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. Não é do nada, né? A gente sabe dos vestidores. Eu só peguei meu caderno, mostrei as anotações para ele e falei, estou fazendo isso, isso, isso. Quando ele viu que tinha um método, que tinha um sistema, que não era por acaso, ele olhou assim para mim e falou assim, a partir de agora, você é gerente comercial dessa empresa. E eu quero que você ensina toda a equipe comercial a fazer isso que você fez aqui. E eu comecei a aplicar com a equipe comercial, treinar em um ano. Nós triplicamos todos os resultados. Estava aquele sentimento de vitória, comemoração. Cara, as coisas estão fluindo, como que é bom, como que é leve. Quando dá tudo certo. E aí eu me lembro, no final do ano, a gente comemorando no restaurante, fazendo a confraternização. E aí o dono da empresa chegou para mim e falou assim, Tati, a gente vai ter as férias coletivas. Quando voltar o ano que vem, você vai voltar mais como gerente comercial, não? Eu falei, o que eu fiz? Aí ele falou, você vai voltar como gerente nacional. E você vai ter a missão de fazer tudo o que você fez aqui, eu quero que você faça, nos 27 estados onde nós estamos presentes. Nossa! Obrigada. Eu falo que, nesse momento, eu não pensava no salário a mais que eu ia ganhar, no título de gerente nacional. Eu só pensava no meu sonho de viajar. Eu falava assim, não acredito, vou viajar para os 27 estados. Quando que eu começo? Onde que vai ser? E aí o dono da empresa me passou, vai para a Vitória. E aí eu comecei a pegar as dificuldades. Porque eu pensei que tudo seria flores, viagens, nossa, meu sonho. E aí a vida nos traz surpresas. Comecei a me deparar com os paradigmas dos gestores locais. Os donos das unidades, um deles virou para mim e falou assim, Tati, eu tenho a sua idade só na área de vendas. O que você quer me ensinar aqui mesmo? O outro virou e falou assim, tudo isso que você está falando é lindo, funciona lá em Goiânia, onde você veio, mas você vai falar que funciona aqui em São Paulo, que funciona no Rio de Janeiro? Sinto muito, aqui é outra realidade, não vai funcionar aqui. E aí naquele momento eu falei, bom, de novo, a vida nos traz escolhas. E eu tenho duas escolhas. Ou eu vou bater boca com eles, e talvez a gente não chegue em lugar algum, ou então eu vou mostrar na prática que funciona. Eu peguei para fazer e comecei a provar por meio dos resultados que funcionavam. Por isso que eu sempre falo para a minha equipe, eu falo, gente, nada fala tão alto quanto os seus resultados. É verdade. Quando alguém te detonar, quando alguém te disser, não, você não vai conseguir, isso não é para você, isso não vai dar certo. Sabe, qualquer coisa que as pessoas te falarem, pega aquilo como um desafio. Pega aquilo e fala, ah, é? Tá bom, não vou discutir não. Não vou falar nada. Mas vai lá e prova por meio dos resultados, por meio dos exemplos, sabe? Porque nada fala tão alto quanto os nossos resultados. Peguei para fazer, mostrei que funcionava, eles acreditaram na prática, contra fatos, não há argumentos, né? Começaram a colocar em prática, a gente triplicou o resultado, e tudo isso me fez ser promovida a diretora dessa faculdade executiva, e em cinco anos, eu saí de um salário de 500 reais por mês para um salário de 50 mil reais por mês. Obrigada. Daí você lembra aquela história que eu falei que eu não tinha noção de como que ia pagar os 50 mil reais de dívida? Sim, sim. Olha como, eu falei assim, gente, na hora que eu fui olhar a minha história, que eu fui anotar para o livro, sabe? Eu falei, gente, Deus é tão maravilhoso que de repente eu estava ganhando 50 mil reais todos os meses. Aquele valor que parecia aos meus olhos, ser algo completamente impossível e que eu ia viver a minha vida inteira endividada, poderia esquecer que eu nunca conseguiria pagar aquilo. De repente, estava lá todos os meses esse valor. E eu falo que o valor nem é o mais importante. O mais importante é que eu tinha determinado ser uma divisora de águas ali. E quando a gente se determina, ser divisor de águas, por onde a gente passa, os resultados vêm para a gente. Que seja resultado financeiro, seja resultado nos relacionamentos, em qualquer área da vida, o resultado vai surgir quando você se propõe, sabe? A cumprir o seu propósito, a sua missão de ser um divisor de águas, por onde você passa. Então, produtividade está muito mais relacionada a essa emoção interna que a gente controla, do que por que método? A gente já sabe, tem que ter planejamento, tem que ter agenda, como que você responde e-mail. Existem vários métodos que, sim, é importante a gente conhecer, a gente aplica e dá resultado. Mas não tem essa força e essa gai que vem de dentro aqui, que está aqui dentro, não vai. Essa bravura, sabe? Esse sonho maior. Essa bravura, essa resenilência, esses sonhos, propósito. Exatamente. E aí, o que foi, assim, algumas das questões, os quatro pontos-chave que eu utilizei para sair do salário de 500 reais para o salário de 50 mil reais por mês. O primeiro ponto, eu eliminei os ladrões do tempo. Eu fiz um mapeamento de quais são os ladrões do tempo que existem. Existem mais de 28 vilões. Dos 28 redes sociais, quando o uso desordenado, em excesso, é um grande vilã. TV em excesso, Netflix em excesso, tudo que é excesso, que tira o seu foco, é um ladrão do tempo. que é maratonar a série. Nossa! Que é, vai lá e, quatro horas da manhã, vai dormir. Quando você quer centralizar tudo, eu não consigo delegar, ninguém faz tão bem quanto eu, quero abraçar o mundo, isso aí é um ladrão do tempo. Procrastinação, esse ato de amanhã eu faço, depois eu faço. Isso é um baita ladrão. Trânsito, aqui em São Paulo, eu já sei, agora que eu estou morando em Alphaville também, eu falei assim, quando vai comprar passagem aérea para mim, pelo amor de Deus, compra fora o Dourado de Pico, porque senão é duas, três horas no congestionamento. E também arrumar o que fazer, porque se não tem saída, se eu tenho que estar no congestionamento, o que eu posso fazer lá? Estudar inglês, estudar outra língua, ouvir um livro em áudio, um podcast, entendeu? Então criar também até estratégias para você ser produtivo, até mesmo em horas que não seria. E aí tem um vilão, que é o chefe da quadrilha. Uau! Qual que é o chefe da quadrilha, que eu mapeei, e acontecia muito comigo, e hoje eu percebo que acontece com muita gente também, que é as interrupções. Isso é verdade. Foi comprovado pela neurociência que cada vez que a gente é interrompido, ou que a gente muda de uma tarefa para outra, a gente perde de 7 a 14 minutos só para se concentrar naquilo que a gente estava fazendo. Aí tem pessoas que falam, não, Tati, mas é muito tempo, 7 a 14 minutos, eu não perco isso tudo. Eu falei, faz um exercício simples. Imagina você respondendo um e-mail, está concentradíssimo ali, respondendo um e-mail. Daí chega, o telefone toca. Você atende o telefone, ah, não, é engano. Desliga rapidamente. Ah, vivo está difícil. Na hora que você volta, é a vivo. É, alguém oferecendo. E aí, quando você olha assim para o e-mail, o que você tem que fazer? Ler o mesmo e-mail pela segunda vez. Olha o retrabalho. 7 a 14 minutos para você se concentrar naquilo que você está fazendo. Aí você está ali retomando a sua concentração, aí alguém interrompe. Ah, você vai almoçar hoje por aqui e tal? Você fala, talvez, eu ainda não sei. Você volta para o e-mail, o que você tem que fazer? Ler o mesmo e-mail pela terceira vez. Tem pessoas que ficam com o e-mail aberto das nove da manhã às quinze horas da tarde e não conseguem avançar, porque o tempo todo está sendo interrompido e o seu cérebro trabalhando. Você fica cansada, esgotada no final do dia. Porque no final do dia você fala, cara, trabalhei muito, mas não fiz nada. Estou cansada. Aí vem a frustração, aí vem a dor. Aí vem a frustração, exatamente. É sentimento de incapacidade. A ansiedade, porque no outro dia vai acumular mais tarefa. Exatamente. A que não cumpriu e é do próximo dia. E eu, na época da faculdade, eu trabalhava no sistema de bias. Então, assim, minha equipe conseguia ter acesso comigo facinho. Eles viravam da mesa deles e falavam, Tati, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu respondia, voltava o meu e-mail, Tati, eu olhava, não sei o quê, não sei o quê. Eu respondia, voltava o meu e-mail, Tati. Eu falava, não, não é possível. Tipo, entra um momento que o cérebro entra em pane. O que eu fiz? Eu me inspirei nos rodízios, churrascarias, que tem aquela plaquinha que fica lá na mesa, do verde e vermelho. Então, o primeiro passo para quem for aplicar isso. Muitas empresas, muitas multinacionais já começaram a implementar esse método. Funciona muito, exige uma disciplina. Mas qual é o grande X da questão? Eu sentei com a minha equipe. Eu alinhei com a minha equipe. Eu mostrei para eles que não só eles me prejudicavam, mas, às vezes, eu interrompia eles também. E, às vezes, eles se interrompiam. E todo mundo ficava fazendo hora extra, todo mundo tinha que levar trabalho para casa, não conseguia bater a meta. Por quê? Porque é muita interrupção. E aí eu combinei com eles. Olha, vamos fazer alguns momentos de silêncio, que ninguém interrompa ninguém. Vamos fazer a plaquinha. Quando tiver verde, significa interrompa com moderação. Quando eu colocar vermelho, significa só em caso de vida ou morte. Não me interrompa, porque eu estou fazendo um relatório aqui, estou com o prazo apertado. Pelo amor de Deus, me deixa produzir. Daqui a pouco você fala. Aguenta aí. E aí, de longe, a pessoa via a plaquinha, já sabia. Não, agora eu posso. Agora eu não posso. E isso conseguiu fazer com que a gente rendesse tanto. Tinha uma pessoa da minha equipe que ficou muito resistente. Ela falou, Tati, a gente é um robô agora. A gente não tem liberdade de falar uns com os outros. Desabafar. A vendedora adora desabafar as vendas. Então, era só um time de vendas. Ele ligava para um cliente e eles queriam contar. Nossa, agora teve um cliente que me atendeu. Ou cliente grosso. Não sei o quê. Quer desabafar. A gente não pode nem desabafar mais. E eu falei, vamos testar só um mês. Vamos fazer esse teste. E ela foi a primeira a chegar em mim, depois de um mês, e falar assim, Tati, obrigada por isso. Porque trabalhos que já estavam pendentes. Há semanas, eu consegui realizar tudo em um dia. Eu nunca pensei que eu pudesse ser tão produtiva como eu estou sendo. Ela falou assim, esse mês, eu bati todos os meus recordes. Então, quando a gente começa a criar um plano de ação para eliminar os ladrões do tempo, a gente consegue ter muito mais resultado. Então, esse é o primeiro radar. Qual é o seu ladrão do tempo? E o que você vai fazer para diminuir ele? Vai anotando aí. Vai na TV também. Esse é o primeiro ponto. Pegar papel e caneta, já anota. Quais são os seus? A Tati está compartilhando dela. Sim. Que era, né? E o segundo ponto muito importante que eu apliquei foi a questão de performance. Inspirado nos atletas, a gente vê o que faz uma pessoa se tornar um fenômeno, se tornar um campeão, número um no esporte, número um no futebol, no vôlei. É muito treino. Sabe? É treino demais. E aí eu pensei, como que eu posso treinar para ter alta performance? Para ser como um atleta das vendas, que era o meu momento. Depois eu fui uma atleta da liderança. Hoje eu sou uma atleta do empreendedorismo. Como que eu posso me tornar uma atleta das palestras? Só estudando e treinando. Não tem outro segredo. E eu comecei a mergulhar muito fundo em treino, treino, treino. E o grande detalhe é, eu trabalhava 15 horas por dia. Eu reduzi minha carga horária de trabalho. Comecei a trabalhar igual gente normal. Oito horas por dia. Só que o restante, eu tirei tudo para afiar o machado. Tudo para estudar. E aí eu falava, se eu ficava até três horas da manhã trabalhando, o que me impede de ficar até três horas da manhã estudando, lendo, fazendo algum curso? E eu comecei a fazer. Era fácil? Não era. Quantas e quantas vezes eu falo isso? Porque eu tenho dificuldade, quando eu vejo a pessoa falar assim, Tati, eu li seu livro em uma hora. Eu falava, ai, que inveja, gente. Porque eu não tenho essa facilidade de ler um livro em uma hora, não. Eu falava, que vontade também de conseguir isso, porque eu tenho déficit de atenção. Então, o que eu faço? Eu tenho que ler um parágrafo e explicar para mim mesmo o parágrafo. Para ver se eu entendi. Ah, então aqui falou, hum, entendi. Agora vamos para o próximo. Ah, aqui eu fico dando aula para mim. Treino minha palestra demais, sabe? Eu também. Eu passei em concurso dando aula para mim. Aí, está vendo? Funciona. Quem dá aula, aprende duas vezes. O segredo é dar aula. É verdade. E aí, o que eu fazia? Para não ficar com tanto sono, porque eu estava muito cansada, com muito sono, eu não conseguia me concentrar mais. Eu comecei a ler o livro em voz alta, andando pela casa. Eu ficava em pé. Nossa, você é igual a mim, então. Nós somos gêmeas. Você acredita, gente. Eu fazia exatamente isso. Para concurso, eu passei em um dos concursos mais difíceis do Brasil. Dizem que é o mais difícil, que é para tabelião. E eu estudava exatamente desse jeito. Eu também tenho um pouco de déficit de atenção, porque eu sou muito ágil, eu sou muito dinâmica. Então, eu tenho essa dificuldade também. E o que eu fazia? Eu ficava andando, de um lado para o outro. Minha casa em São Paulo, que eu fiquei seis meses estudando em São Paulo, eu comprava cartolina, eu colava na parede inteira da casa. A casa inteira era com cartolina. E eu ficava me ensinando, ensinando cada ponto, direito constitucional, penal e tal. E chegou no dia da prova, arrebentei. Mas mesmo tendo as dificuldades. Então, é encontrar qual é o seu ponto de dificuldade, fazer dele a sua fortaleza. Exatamente. E olha que legal, os pontos em comum. Comuns, olha. A gente começa a olhar, o sucesso deixa rastros. Deixa rastros. Deixa rastros. É verdade, eu não sabia dessa história. Que legal. E aí, eu estudei muito. Quanto mais eu estudava, mais eu tinha resultado. Por quê? Eu falo o seguinte, eu já fiz esse teste. Pega uma pessoa da sua equipe que entende muito de Excel e alguém que não entende Excel. E fala assim, eu preciso de uma planilha inteligente, assim, 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 em um dia. Quem entende muito de Excel vai te trazer em uma hora a planilha perfeita da vida. Quem não entende, vai ficar uma semana e vai te trazer algo meia boca. Então, aí está a prova de como que alta performance te ajuda a ter mais produtividade. Se você é bom no que você faz, você vai fazer em menos tempo e com mais qualidade. Se você atira para todo lado, dispersa, e não é bom em nada, você vai gastar muita energia para pouco resultado. É aquela matemática. Então, o grande segredo é, tenha alta performance, não é em tudo. Porque ninguém é bom em tudo. Mas em que você quer ser bom? Em que o seu trabalho precisa que você seja bom? Naquela época, eu treinei muito sobre comunicação, eu treinei muito sobre venda, sobre negociação. Era o que eu precisava para aquele momento. Quando eu fui promovida à liderança, comecei a focar só em liderança. Era o que eu precisava para aquele momento. E se eu tivesse, vamos supor que naquela época eu tivesse começado a estudar liderança sem ser líder. Ia me ajudar um pouco, mas talvez não tanto, porque não era o que eu necessitava naquele momento. Então, cabe também você entender qual é o seu momento. O que você precisa para ir para a fase 2? É como se fosse um videogame. É verdade. Você, ah, eu quero ir para a fase 3, mas você nem saiu da fase 1. Como você quer ir para a fase 3? Não pula etapas. O que você precisa aprender aqui para você ir para a fase 2? O que você precisa aprender aqui para você ir para a fase 3? E vai respeitando o seu momento. Isso fez muita diferença também, porque eu tive muito foco. E o foco me ajudou a ter muito mais resultado. Um terceiro ponto importante foi entender que produtividade é personalizado. Eu trabalho muito isso no meu livro, porque eu vejo as pessoas falando assim, ah, para mim dá certo acordar às 5 horas da manhã. tem pessoas que dá muito certo o milagre da manhã. E tem pessoas que não dá certo. Elas tentaram, tentaram, e às vezes ela fica se sentindo incapaz, porque ela quer entrar no quadradinho e ela acha que o que funciona para muitos vai funcionar para todos, não necessariamente. Eu, o Christian Barbosa, a gente acorda às 7, 8 horas da manhã, e ainda assim a gente consegue ser produtivo. Então, para ser produtivo, não é obrigatório dormir menos ou acordar mais cedo. Inclusive, é importante que você durma de 6 a 8 horas por noite. Então, se conheça. Se você é uma pessoa mais noturna, ok. Se você é uma pessoa mais matutina, ok. Claro que não pode ser um noturno que extrapole demais, porque também aí tem a parte fisiológica, os médicos falam que tem um horário lá que é importante estar dormindo mesmo. Sem excessos. Mas respeitar quem você é. Por exemplo, eu não gosto de rotina, mas eu sei a importância da rotina para me trazer resultados. Então, o que eu faço? Já combinei com o meu personal trainer. Vou ter a rotina de treinar todos os dias. Mas, personal, me ajuda a fazer coisas diferentes? Nossa, é muito parecida comigo. Você vai falando igualzinha a mim. Você acredita que todo dia eu peço para fazer um treino diferente? Aí teve até um, porque eu não gosto de ter um personal específico, porque meu horário é meio desafiador. Mas como eu vou em uma academia... Até o personal você gosta de rodar, né? É, eu gosto de rodar. Aí o outro fez assim, não, mas eu tinha que estar com você para te passar um treino. Eu já treino desde os meus 17, 18 anos. Só me dá a dica de direcionamento, porque eu gosto de treino novo, eu gosto de fazer com o personal diferente. Por quê? Porque me dá uma energia nova. Eu sinto um novo boom. E você vê, sucesso deixa rastro também. Para quem é como a gente? Porque tem pessoas que têm o perfil de rotina. Para o meu marido, não. Ele gosta da rotina, enfim. Nós somos mais influentes executoras, pelo que eu estou vendo. Ele é mais CS, ele é mais da planilha, de ficar quietinho ali. E ele curte a rotina. Eu, eu preciso de coisas novas. Então, beleza. A rotina é importante, a gente vai fazer. Mas por que não dar um tempero, então, nessa rotina? Exatamente. E respeitar quem você é. Por exemplo, eu gosto tanto de coisas novas que eu coloquei uma meta de fazer algo diferente toda semana. Então, eu falo, essa semana eu vou saltar de asa delta, essa semana eu vou de paraquedas, essa semana eu quero fazer uma coisa diferente. Eu tenho uma amiga que ela gosta de coisa diferente também. Eu falo assim, que coisa diferente que a gente tem para fazer. Agora a gente já vai fazer um monte de coisa. Muito bom. Então, você respeitando quem você é, você consegue ter um avanço muito maior, sabe? E esse é o ponto chave. Então, é isso. É eliminar os ladrões do tempo, que é o ponto um. Ponto dois, performance. Ter alta performance mesmo. O ponto três, você conseguir personalizar a produtividade. E o ponto quatro que eu falo, que está muito relacionado ao que eu trabalhei, foi o poder da comunicação. Eu falo assim, que todo mundo nasceu para ser palestrante. Eu falei, todo mundo. Palestra não é profissão. Quem é o louco que falou que palestra é profissão? Palestra é filosofia de vida. Todos nós deveríamos adotar a filosofia de um palestrante. O que seria essa filosofia de um palestrante? Um palestrante, ele consegue enxergar nas coisas trágicas, oportunidade. Ele consegue ver, tudo é história. E essas histórias, ele vai trazer para a palestra dele. Porque o storytelling faz parte da vida. E com o storytelling a gente consegue persuadir melhor, convencer melhor as pessoas, vender mais. Então eu falo, desenvolva, independente da área que você trabalha, desenvolva poder de comunicação e de vendas. Porque vendas e comunicação, eu lembro uma vez o Flávio Augusto, ele falou assim, quem é bom de vendas nunca vai passar fome. E é real. Quem é bom mesmo de vendas, mas tem que ser bom mesmo, tem que buscar a técnica ali. E saber que a venda é uma transferência de verdade. Porque a pessoa que é boa de venda, é porque sabe que aquilo que ela está vendendo é transformador. Aquilo que ela está vendendo é verdade. Então a venda, ela está transferindo. Então ela quer que o outro compre, não é simplesmente por causa do dinheiro, porque ela sabe a mudança que vai fazer na vida do outro. Então, às vezes eu acho que também a pessoa, quando tem receio de venda, além de ter medo da opinião do outro, ainda não tem total consciência daquilo que está vendendo. porque se o trem for bom, ela tem que ter orgulho. Dizer, pelo amor de Deus, compra esse perfume, minha filha, você vai ficar cheirosa. Olha esse sapato, não dói no pé. E esse livro é fantástico, esse livro é extraordinário. Então é uma transferência de verdade. Então por que vai ter medo de transferir uma verdade a algo que é bom? Fantástico. E você trouxe um ponto aqui que eu ajudo muito os meus alunos nesse sentido, porque muita gente fala assim, Tati, eu consigo vender qualquer coisa, menos me vender. Ah, não, me vender. Isso é um bloqueio. É uma dor muito grande. Meu público fala isso. Isso. E eu já vivi isso lá atrás, porque eu pensava assim, nossa, eu vou me vender, vai parecer arrogante. Que eu estou com interesse, que eu estou querendo tirar do outro algo. E aí é sobre ressignificar, sabe? Dois pontos que eu trabalhei na minha mente que me ajudaram muito. Um deles é, tá, quando eu falar eu não quero parecer isso ou aquilo para outra pessoa, eu estou muito preocupada com julgamento. E aí uma coisa que me marcou muito é, as pessoas vão falar de você pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. De qualquer forma, alguém vai falar de você. Então, cabe a si escolher pelo que você quer que ela fale de você. Se você vender, pelo menos você vai ter resultado. É verdade. Então, que fale do seu sucesso, não do seu fracasso. Esse é o primeiro ponto que me fez ser muito mais ousada, muito mais corajosa para fazer pitch de vendas, para poder vender à vontade, sabe? E o segundo ponto-chave é entender o quanto que o meu produto transforma o outro. Porque às vezes a gente vende pensando assim, a pessoa vai fazer um favor para mim. Não. Você está fazendo um favor para ela. Porque olha quanto que a gente já investiu em curso, em treinamento, tempo, energia, olha a nossa história, o quanto que a gente aprendeu. Se a gente conseguir condensar tudo isso num método poderoso para transformar vidas. E que as pessoas não precisem passar por todo o sofrimento, por tudo que a gente passou, ter que investir tanto quanto a gente investiu para aprender, é uma oportunidade dela. E tem um detalhe, as pessoas só valorizam aquilo que é pago. Eu falo por mim e falo por várias pessoas que eu tentei ajudar. Quando você dá de graça, a pessoa não valoriza, ou seja, ela não tem transformação. A melhor maneira dela se ajudar é ela pagando. Porque aí ela se compromete, ela faz valer. Porque precisa trazer o equilíbrio na relação. Exatamente. Ninguém trabalha de graça, a pessoa está trabalhando de graça? Não, ela precisa trabalhar e ganhar o dinheiro dela, você também, eu também. Então, ninguém trabalha de graça, não é verdade? Exatamente. E aí tem um ponto, se eu nunca pago nada, eu também não vou ter o merecimento para poder cobrar. Isso é tudo. E por isso dá dificuldade, talvez, da pessoa. Porque quem tem dificuldade com venda, também tem dificuldade em receber. Exatamente. De cobrar. Porque não trabalhou o merecimento, porque não se abriu. Isso você falou, acho que é chave. Olha, quem está ouvindo, está caindo assim, está fazendo as fichas assim, vários downloads. Vai ter que assistir várias vezes o programa. Olha, eu ficaria assim, até já estourou o nosso tempo, muito, muito, muito tempo com você, mas já acabou o nosso tempo. Mas assim, eu queria te honrar, te agradecer. Quero que você volte de novo aqui. Foi muito especial ter você aqui junto conosco. Nós aprendemos muito, eu aprendi muito com você. É uma benção, já quero esses dois livros, inclusive, quero ser presenteada com eles. Já é seu, trouxe para você mesmo. Vou fazer uma dedicatória aqui. E assim, quero te agradecer muito, muito, muito. Quero uma salva de palmas grande para essa mulher gigante. Obrigada, obrigada. Essa mulher extraordinária com M maiúsculo. A gente se levanta agora para a gente dar um chá ali, mas antes a gente vai falar das mídias dela. Então, olha, você tem o Instagram, tá Tati, T-A-T-H-I, tá Tati. sabe direitinho. É, aí o nome bem chique, né? Meu marido corrigiu. De Angela. De Alain e De Angela. De Angela. Tem o De Angela. Não é? Isso. Eu sou o nosso assim chique, não é? Aí o De Angela. Minha mãe inventando moda. Eu vi o De Angela. De Angela. Aí o De Angela é D-E... Vamos lá, sua letra. D-A-N-D-H-E-L-A. Pronto. E o YouTube também? É o mesmo jeitinho. Tatiana e De Angela. Para complicar, eu coloquei o nome complicado em tudo, né? Tá no Instagram, tá no YouTube, no Face. De Angela. Tem os livros dela também que você encontra em todas as livrarias. Faça o tempo trabalhar para você e faça o tempo enriquecer você. Então, olha, foi uma bênção gigante. Agora a gente vai te despedir assim com saudade, mas eu vou trazer ela de novo, pode ter certeza. Então, vamos dar um beijo para esse pessoal desejar tudo de bom. Beijo, gente. Sucesso. Fiquem com Deus e um sucesso enorme. Tchau. 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 Tchau.